Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como a gente faz para tirar a tinta de pote de margarina. Então se você quer aprender, continue assistindo. A primeira dica é usando detergente e uma palha de aço. Tinta de pote de margarina. Aí você continua fazendo até tirar toda a tinta do pote de margarina ou de manteiga. E a segunda dica, que para mim é a mais fácil, é usando acetona, um pedaço de algodão e a palha de aço. Eu vou mostrar a vocês que só usando algodão e acetona, a tinta do pote não sai, tá certo? Estou com o algodão aqui com acetona e vou passar. Você está vendo, eu posso esfregar, que não sai. Agora usando a palha de aço, o algodão e a acetona. Aqui, a gente vai passar aqui agora. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Aperta o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui. Já deixa teu like. E lembra também de seguir a gente lá no Instagram. Aperta o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!